Oi minha gente, vamos para mais um vídeo, meu esposo estava ali brigando marro galo Galo bravo da fé, o cara tanto dá comida a ele, eu gosto de pegar uma luta com ele, depois que ele me dá uma lapada aí eu dou comida a ele, é assim direto agora Fala galera, galera deixa o joio, compartilha sem dó, só compartilha sem gostar de sítio que nós mora em sítio, nós é matando do sítio Olha mãe, é para tu ver, olha Olha a galinha, amor É, um das adora ver as galinhas Olha a galinha, meu filho, olha Olha ali mãe, olha, papai coloca comida para a galinha, olha Quer ir ver, quer? Agora aqui gosta de olhar as galinhas, fica rindo, rapaz Vem meu filho, vem O legal ele se envergou todinho, meu pega ele Doido para sair do carrinho, doido para sair do carrinho Eita, que beijo gostoso Galera, olha a fartura, olha Olha como já está, minha gente, por aqui de manga Aqui a gente pega na mão, assim, olha Como é que vai ser a... A árvore de Natal, né? Os efeitos de Natal, é a manga aqui Vai ser a manga esse ano Olha como já está, olha Aqui a fartura de manga Só nesse pé, o dali também Já está cheio, viu? Olha o dali, meu filho Cuidado no galo, amor Não, mas já briguemos já um round Olha, elas estão no passeio da tarde delas Ele vai gostar de galinha Vai, olha a cara dele lá E as galinhas são dele, né? É, depois ele vai levar a comida Depois nós vamos arrumar uns pintinhos Para ele cuidar dos pintinhos Cuidar não Se ele pegar no pescoço deles, o bichinho Criança de um dedo, o bichinho bruto Olha, ele fica olhando, né? Olha Olha, já aqui, olha Está vendo, meu filho? Você vai cuidar dela, já? É, gente, tira o olho, olha Tu gosta das galinhas, é, mamãe? Eita, minha gente Finalzinho de tarde já Que estava parecendo que Ih, havia uma chuva lá longe Um climinho assim, meio diferente Mas o quê? Continuamos com a quentura Aí onde vocês moram, está quente, minha gente? Deixa aí nos comentários De onde vocês são E se está calor Porque aqui está um calor brabo, viu? Pense Olha As galinhas de Israel é que estão luxando Tomando banho lá na Detrás da casa deles Porque ele fica regando lá um cantinho, né? Você viu o caixa de banana que tem para tirar? Não Desça por aqui para você mostrar Ali, ó Se não for para baixo, vai dar para ver Tem que tirar a caixa de banana Eita, amor Na reputência hoje já leva Para a Ângela Que a Ângela ficou sem Da outra vez Também Até estou aí com medo Dos que nós tiremos esses dias Ele veio aqui de tarde Procurar se tinha banana Aí ela levou Olha as amoras Como estão Onde é que tem? Aqui, amor Nesse de baixo Tem ali dentro do galinheiro, ó Ah, dentro do galinheiro Eita, amor Estão comendo, amor Olha E aí, galera Que lindo, ó A natureza se alimentando Olha onde tem um lá, ó É, vô Tem outro lá Tem outro Eles com o primeiro Aí já vão comendo No meio de uma penca E já roeram um monte, viu? Lá dentro do galinheiro, ó Que tá Aquele para nós tirar Aqui, ó Olha lá Eita Coisa linda Essa é a natureza Disponibilidade para nós Uma penca Ruida E aquilo ali vai dar trabalho, viu? Eita, amor Para tirar ele, meu Eita, amor Em cima da tela, né? Em cima da tela, amor É Esse vai dar um trabalhozinho Para tirar, meu Tem que desenrolar Daqui a pouco nós tiramos Quando a gente fica com o Leão Vai dar tudo isso Vai dar manga esse ano Nesse pé Aqui da outra vez Só deu duas mangas nele Esse daqui é difícil dar manga Esse daqui da mãe Ele é mais novo, né, amor? Eu acho Mas ele vai chegar Um tempo que ele Vai ficar igual esse de cima? Vai Olha, tem duas aqui Esse daqui é bom Que do ano passado Eu me lembro que ele só deu duas mangas Foi as primeiras mangas dele, parece Não foi, moinha? Não foi, meu filho Desse logo para cuidar disso, viu? Me limpar o que tal aqui Mais seu pai É isso, minha gente Já já vamos tirar mais bananas Que já estamos sem, já Olha Por aqui estamos com mais uma árvore de Natal Cheia de bolas Minha outra também está Os pés de cajueiro Minha gente Tão cheio Se der o tanto de caju Pelo tanto de flor que tem Essa está linda mesmo Olha Cadê? Vou focar assim para vocês Olha como está Olha De manga Olha Agora é o pé de manga e espada, né, amor? Que nunca Assim, dá uma quantidade boa Mas em comparação a esses outros dois pés Ainda dá pouco, né? É, mas está aqui, olha Ainda deu muito Bia, já comeu foi uma manga verde Olha o tanto aqui, olha Olha o caixa Não pode dizer que é pouco não Uma cor dessa Não é muito, amor Vixe, que caixa Vou botar ainda uma foto no meu Instagram Espera aí, ainda Deixa eu dar aqui Ela está Já apareceu uma manchinha Ela aqui Aí está perdida Apareceu uma manchinha Mas olha aqui, beleza? Que bem, faca? Olha Vamos tirar o caixa de banana, galera Agora sei só o ouro Uhum Cajueiro não dá coco Mas o pé de manga dá coco Olha aí, olha o tanto Agora vamos tirar O pé de acerola também Como estava Achei que estava vermelhinha ali Tem um galo de campinha nele É com menos acerola É Está vermelhinha E as pinhas já estão começando a aparecer, né, amor? Também Elas estão precisando de água Que está muito seco O tempo está muito seco, é Se eu não jogar água neles Ele vai Não vai vingar, não Está muito seco Olha, amor Está lá sendo uma goiaba ali, olha Hum Mesmo, é Doida para comer Dessas goiabas Aqui também, ó É Essa é a tailandesa E ela dando logo Agora no verão Ou se não tem Mais molhado de inverno Ela é mais cegada para ela Vamos para lá? Vamos Ajeitar amarrar a mão Para nós ir Dar um grau aqui de novo No galinheiro Porque as bichas Só fazem Uma necessidade Mas elas Reviram o galinheiro, viu? Oxe Eita Não dá para levar ovo Eita os ovos Minha gente Olha o tanto Olha o tanto Tem que tirar para levar para as meninas, amor Porque elas estão querendo ovo também Olha De ovo Vixe Eita Jesus Tirar aqui Olha minha gente Alan vai desvendar Eita, mas vai ter que eu segurar no casaco, né? Não, ele fica pendurado, né? Sim Eu acho Acho que não arranca não Acho que não arranca não, né? É possível A tela Ele vai ficar pendurado Tirar ali, olha Olha como é bonitão ver Esse monte de bananeira Bem verde Igual a floresta Oxe, mãe Esse deu bom aqui só Porque normalmente Esses de dentro do galinheiro Eles dão mais pequeno Por conta da terra, né? Deu uma banana gorda ainda Ui, mãe Vai cair Agora que tem um buraco Nossa senhora Ficou um pau pra cair no chão, cara Olha minha gente Vixe Maria, amor Com medo foi tudo Vixe o cacho maduro Olha o teto Que os pais pais nem comeram Eita 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 Regata Eles fizeram Era pra eles comer até o fundo Eles sempre deixam tipo A metade delas Ou só a pontinha delas, né? Olha Essas bananas aqui Que estão aqui Eu vou colocar tudo ali no No muro? Não Naquele Na cevazinha nova Que eu coloquei Aí os bichos vão pra lá agora Faltou bem pouquinho Pra cair no chão Olha que perfeição de cacho Pô, maravilha E como sempre, né, amor? Tem que comer a dele, né? Eu comi uma nestante Lá da fruteira, cara Ainda tinha ido ao outro cacho Se bem que eu tô sem fome Mas galera Pra você aproveitar As coisas do sítio mesmo É desse jeito, cara Você tem que aproveitar Na hora Aí aproveita 100% mesmo, ó Tem que ir de banana tirada Fica aí, amor Pra tirar uma foto Ah, já ia tirar uma foto Tu comei na banana Tá, já era Levar pra lá E deixar essas Essas ruídas ali Não serve Aquela Colocou Que os passarinhos Tão vindo pra lá já Vou ter que ir lá Cortar de novo Lá dentro Vixe, amor Dá que você não alcança, não? Não Mas já vou levar Já vou levando isso Tem as pontas, meu Isso é pesadinho, cara E trazer Bora que eu vou trazer As coisas de pegar os ovos Pesadinho também Olha, amor Já fez o corte ali Do galho E eu vou Pegar aqui os ovos Das galinhas Olha Vamos contar Qual o palpite De vocês pra hoje Pesam as galinhas Pra produzir Vem, minha gente Essas não dão pausa, não Olha, já tá enchendo A cestinha Não acredito, amor Deu uma conta redonda Sim Já sei quantos Olha, minha gente Deu uma conta redonda Viu? Nada mais Nada menos Vou botar aqui Ajeitando os cocos Da galinha Sabe quantos? Tô junto? Diga Vinte Acertou A conta redonda É mais redonda Do que um vinte Vinte ovos Minha gente Olha Eita Acredita que isso daí É quase um real Um ovo desse É, tá caro o ovo, né? Antigamente Antigamente Sim, os de caipira É mais caro Do que os tradicionais, né? E os tradicionais Antigamente Era barato Hoje em dia, né? Mas não é a cuba Que o povo vende, viu? Antigamente Era uma cuba De trinta ovos Por dez real Antigamente Antigamente não, né? Há uns meses Bem meses atrás O amor vai ficar ali Tirando o grosso Por enquanto Vou sair daqui Molhar a poeira Olha Levar os ovinhos Para lá Hum Olha Começou a ventania Fresquinha Agora Alan tá ali Tirando as bananas Que foram comidas Pelos pássaros Para os pássaros Terminar de comer eles Ele colocou aqui Um cevo, ó Daqui da nossa varanda Nós vê os passarinhos aqui, ó Se eles vêm comer Aí tem xerê E tem o alimento deles ali, ó Aí a gente fica vendo dali Então vai tirar aqui tudo Colocar lá Só a metade Eles vão futucando Não, não é o bico Que não chega nada É o bico É o bico mesmo, né? Mas se ele abrir a casca Ele chega até o fim Mas não abre tempo Olha, sempre fica um pedacinho Não quer Como por inteiro Vou tirar até marromas aqui, ó Porque às vezes não vai nem fazer falta para nós, né? Agora para eles... E tem as ali, amor Já bem madura Que é bom botar elas Mandar a fruteira Naquela bolsa ali Sim, na bolsa era Já amadureceu Tem que fazer vitamina Com aquelas Aí é aqui, colocando aqui para os bichinhos Vamos botar ali E Kécia e Alexandro Do canal Brejo Encantado Estiveram aqui ontem Almoçando com a família Dantas Gravaram tudo Vou deixar o link do primeiro vídeo deles aí Para vocês quiserem conhecer e acompanhar eles E olha o que trouxe Sério para a Léo Ainda se começar a introdução alimentar Que já é mês que vem Não tinha não, né? Não Não comprei nada não ainda Ganhei um pratinho de douralice redondo Era só E tem um... Babadão Como se fosse um babadãozinho Que é para eles comerem E tá aí dentro também Porque quem tinha me dado era carne Aí, olha Do leãozinho O garfinho Olha, que lindo, galera Logo, logo tem que começar já Para evidenciar as coisas E dar a introdução alimentar dele E o pratinho também Com as divisórias do leãozinho Ela disse que viu e já lembrou dele Olha que show Já, já vamos começar Começar logo com as coisas do nosso sítio Né, moldando banana Me, natural, ué As coisas natural do próprio sítio Da gente Depois não é lancia Que é a nossa fruta preferida Um mês que vem vai ter manga E vai poder comer manga Pode, será? Pode, acho que pode Nós vamos passar na pediatra Para ela dar também Algumas sugestões E umas coisas Tirar umas dúvidas Sobre a introdução alimentar Porque hoje em dia A gente não pode já oferecer Assim já tudo de uma vez Tem que ir por etapa Porque eles passaram nove meses Na barriga da gente Depois nascer Ficar só no aleitamento materno E já Tem uns que já não aceitam de cara Com facilidade, né? Usar o limite É um processo Vamos ver Marleone da minha gente Não sei não, viu? Se ele vai dar trabalho Porque até quando eu vou beber água Eu já fiquei querendo pegar o copo Da minha mão É a gente almoçando Comendo qualquer coisa E ele fica ali Aguiando Que nem de mãe De olho na colher Obrigada, viu? Porque essa aí a Alexandra Amei, amei E vamos super usar E é isso, minha gente Fizemos a colheita do dia E já compartilhando com vocês A fartura Que está aumentando mais ainda Agora com essa safra de manga Também que está chegando Para a gente Chegando, meu amigo Logo, logo vai ter vídeo De manhã Apanhando manga No balde E enchendo os baldes de manga Que antes Quando eu compartilhei o vídeo Aqui era assim A gente ia catar As mangas E enchia balde Fartura Graças a Deus Nossa A época mais bonita Que está chegando Que é o Natal Que eu acho E os pés de manga Ficam que nem as árvores de Natal Cheio de bolinha Sem a manga, é claro E é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço, galera Tamo junto